Bom, meus amados, vamos agora para o terceiro fator que influencia o deslocamento do equilíbrio, que é a variação da pressão, certo? O aumento da pressão, ele desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume. O aumento do volume de um gás indica dizer que houve uma expansão. A diminuição do volume indica dizer que houve uma contração. E como é que, Sandro, eu sei qual o lado que tem maior ou menor volume? É fácil, você vai apenas contar o número de mols das substâncias gasosas. Por exemplo, aqui no N2 não aparece, aqui é 1. Então eu tenho 1 mol de N2, com 3 mols de H2 eu tenho 4 mols, ou seja, eu tenho 4 volumes no reagente. E no produto eu só tenho 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão nessa reação, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, que é onde eu tenho menor volume. E se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para a esquerda, que é para onde eu tenho maior volume. O volume está relacionado ao número de mols, ou seja, o coeficiente de checomédio somente das substâncias gasosas da reação. E aí você já sabe que, logicamente, se eu estou deslocando para a direita, a velocidade da reação direta é maior que a velocidade da reação inversa. A concentração de NH3 está aumentando. Se eu deslocar para a esquerda, com a diminuição da pressão, a velocidade da reação direta é menor que a velocidade da reação inversa. Logo, a quantidade de N2 e de H2 vai aumentar, porque eu estou deslocando para a esquerda. Ok? Vamos fazer aqui uma observação aqui, para você, que é o seguinte. Se eu aumento a pressão, a reação só vai conseguir diminuir a pressão. Se eu aumentar a pressão, a reação só vai conseguir diminuir a pressão, se ele diminuir o número de mols dos gases. Certo? O sistema gasoso. Lembra que, quando eu falei, quando você perturba o equilíbrio, ele procura um novo estado de equilíbrio, para anular ou, pelo menos, diminuir a ação que você fez? Então, se você está aumentando a pressão, o sistema em equilíbrio vai tentar diminuir a pressão, e o único jeito é diminuir o número de mols dos gases. Mesma coisa, se eu diminuir a pressão, o sistema vai tentar aumentar a pressão. E como é que ele faz em tentar aumentar a pressão? Aumentando a concentração do número de mols. Aumentando a concentração do número de mols das substâncias gasosas. gasosas gasosas gasosas, ok? Certo? Então, quando você diminui a pressão, o sistema em equilíbrio vai tentar aumentar a pressão para tentar diminuir o efeito que você fez na reação. Eu ensinei isso lá nas primeiras partes do equilíbrio químico. Isso vai fazer com que eu tenha que aumentar o número de mols dos compostos gasosos. Ok? Então, vamos lá. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, pois que deslocou para a direita. O aumento da diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume, pois que deslocou para a esquerda. Ok? Certo? Agora, eu vou fazer uma observação para você aqui, que é o seguinte. Vou fazer uma observação aqui. Vamos pegar a equação de Clíperon, né? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Vamos considerar que isso aqui seja constante, certo? R é constante, a temperatura é constante, tá? Eu vou considerar isso aqui constante. Ok? Observe que pressão e número de mols, eles são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta também. Ok? São grandezas diretamente proporcionais. Isso quer dizer o que também? Isso quer dizer que se eu diminuir a pressão, eu vou diminuir também o número de mols. Certo? Levando em consideração que eu vou manter também, que eu vou manter o volume constante. Certo? Beleza? Bom, então vamos passar a nossa linha aqui agora. E olha só. Eu tenho aqui carbono mais O2 gasoso formando CO2, certo? Eu tenho um mol de carbono, um mol de O2, um mol de CO2. A quantidade em volume aqui é igual a 1 e a quantidade em volume aqui também é igual a 1. Por que, Sandrão? Porque só entra nesse raciocínio de pressão apenas os compostos gasosos. Então, nesse caso, eu só vou considerar para o nosso raciocínio um mol de O2 e um mol de CO2. Então, nesse caso, eu tenho uma reação em que os volumes do reagente do produto são iguais. Então, se eles são iguais, então vamos lá. Se eu aumentar a pressão total, o que é que vai acontecer com o deslocamento do equilíbrio? Nada. Não vai acontecer nada. Oxi, Sandro, por que não vai acontecer nada? Porque se eu aumentar a pressão, meu irmão, eu vou deslocar no sentido de menor volume. E qual dos lados tem o menor volume se os dois são iguais? Ok? Então, mesma coisa também aqui. Nada. Não vai acontecer nada se eu diminuir a pressão total. Isso quer dizer que as velocidades também, né? Ok? Não vai acontecer nada. Certo? Agora vamos para cá. O que é que acontece com a velocidade, desculpa, velocidade, lembrando de cinética aqui. O que é que acontece com o deslocamento do equilíbrio se eu aumentar a pressão apenas do O2? Bom, quando eu faço, quando eu falo pressão do O2, eu estou falando de pressão parcial. Ou seja, eu estou aumentando apenas a pressão de uma determinada substância que participa da reação. Então, você vai ter o mesmo raciocínio de concentração. Aonde eu aumento, eu desloco no sentido contrário. Aonde eu diminuo, eu desloco no mesmo sentido. Então, o O2 está no reagente. Então, o aumento dele vai deslocar para a direita. O que é que vai acontecer com a velocidade da reação? A velocidade da reação direta vai ser maior que a velocidade da reação inversa. Se eu aumentar a pressão do O2 que está no produto, o aumento desloca no sentido contrário. Então, eu vou deslocar para o reagente. Então, a velocidade da reação direta vai ser menor que a velocidade da reação inversa. Se eu diminuir a pressão de O2 que está no reagente, aonde eu diminuo, eu desloco no mesmo sentido. Vou deslocar para a esquerda. Então, a velocidade da reação direta continua sendo menor que a velocidade da reação inversa. Se eu diminuir a pressão de O2, eu uso o mesmo raciocínio de concentração. Se eu diminuir a pressão de O2 que está no produto, eu desloco no sentido em que ele está. Ou seja, vou deslocar para a direita. A velocidade da reação direta será maior que a velocidade da reação inversa. Ok? Beleza? Você pode estar se perguntando agora, por que, Sandro, o variando apenas a pressão de uma substância tem a mesma relação com a concentração? Eu vou explicar para você agora. Quando você varia a pressão parcial A pressão parcial de uma substância Você também vai variar, vai aumentar a pressão total do sistema A pressão total Por quê? Porque a pressão total é igual ao somatório das pressões parciais. Vamos supor que eu tenha a substância A e B Posso ter quantas eu quiser, né? Então, a pressão total é a soma das pressões parciais. Então, por exemplo, eu tenho aqui Equação de Kleber PV é igual a NRT Então, eu posso ter que a pressão de um gás, por exemplo, A pressão de um gás A Vezes um volume É igual ao número de mols desse gás A Vezes R vezes T Né? Passando o volume para baixo Eu posso dizer que a pressão parcial desse gás É igual ao número de mols desse gás Sobre o volume Vezes R vezes T Meus amados, quem é esse cidadão aqui? Esse cidadão nada mais é que a Concentração Logo, eu posso fazer isso aqui A pressão parcial de um gás É igual à concentração Desse gás Que é A Vezes R Vezes T Ok? Está aí O valor Por que eles são proporcionais Ok? E agora eu quero fazer esse aprofundamentozinho com você aí A introdução de um gás inerte O gás inerte não reage quimicamente Com outras substâncias Em condições normais de temperatura e pressão Então, ela não desloca o equilíbrio Com nenhum participante da reação Como, por exemplo, os gases nobres Né? Então, se eu adicionar Um gás inerte a uma A uma reação Como eu adicionei o gás A pressão total vai aumentar Certo? Porque a pressão total É quem? É a soma Correto? Das pressões Parciais A partir desse momento Que esse gás Que eu adicionei Um gás Eu aumentei A pressão Eu tenho mais um participante Né? Então eu aumentei É... Eu tenho mais um participante Então eu vou aumentar a pressão total Já que eu vou somar Com a pressão Que está sendo exercida Por esse gás Mas ele não altera Mas ele não vai alterar Ele não altera Esse gás Não altera A pressão parcial Dos gases participantes do equilíbrio Então ele não altera A pressão parcial dos gases Que estão no equilíbrio Correto? Beleza? Então está aí um aprofundamentozinho Para você Um gás inerte Ele não reage quimicamente Com outra substância Lógico Em condições normais Temperatura e pressão Então ele não desloca o equilíbrio Com nenhum participante da reação Né? Mas a adição de um gás inerte Vai aumentar a pressão total Porque a pressão total É a soma das pressões parciais Mas ele não altera A pressão parcial Dos gases Que estão participando Do equilíbrio químico Certo, meus amados? Ok? Beleza?